meus amores, vamos temperar nossa canjica? olha aqui como que ela tá, olha aqui na panela vem cá olhar, filma aqui, olha como que ela tá, ela tá bem cozida, tá vendo? olha meus amores, tá cozida, ela chega a tá mimosa, olha, chega a tá mimosa, ó, de tanto que cozinhou, tá desde cedo no fogo então agora eu vou temperar ela, agora já é de tarde, vou temperar meus amores, antes de eu temperar a canjica, pra vocês verem, eu vou falar pra vocês meus amores, mais uma vez, né? pra você, meus amores, que não tá trabalhando, precisa ganhar um dinheirinho extra ah dona Rúbia, eu tô sem trabalho, não tenho o que fazer, meus amores, já falei com vocês quem precisar de um trabalho extra, um dinheirinho extra, ganhar um dinheirinho, a lingerie web, ela tá vendendo cada conjunto, assim, de calcinha, sutiã, calçola, bebidão aí eu quero falar com vocês, assim, dentro desse mês de março, que é o mês internacional da mulher, ela tá oferecendo, assim, uma cortesia pra quem fizer suas compras, você faz sua compra, executa seu pagamento e depois tem no... no link da inscrição, tem o WhatsApp da loja, que você vai adquirir seu bebidão grátis tá? que é um brinde que você vai ganhar eu fiquei boba com esse sutiã aqui, ó, vou tirar a etiqueta olha só que coisa linda, ele é todo trabalhado olha, olha aqui que coisa linda gente do céu que coisa linda, olha aqui com assino, um MEI gente, é produto de excelente qualidade, tá? vocês não vão se arrepender, não, vocês vão comprar vocês vão comprar pra revender e não vai ficar assim no releixo da vergonha com seus clientes meus amores, deixa eu falar outra coisa pra vocês a venda é só por site, tá, meus amores a loja é virtual, é só pelo site então, a lingerie web tá fazendo também, meus amores é... até sunga, meu filho, cueca isso aqui é cueca box olha que coisa linda olha isso olha isso tá fazendo de todos os modelos semana passada eu já mostrei pra vocês um modelo diferente agora eu tô mostrando outros pra vocês tem muita peça pra mostrar pra vocês eu tava curiosa aqui olhando essa calcinha aqui, ó a costura dela é tão fininha pra você que gosta de botar a roupa não gosta que fica marcando muito olha aqui é calçola, tá? olha aqui eu quero mostrar pra vocês é calçola olha que calçola moderna eu adoro olha que coisa linda olha isso não tem aquela costura pesada você veste parece até que você tá sem peça íntima de tão confortável que é linda, linda, linda outro modelo diferente de calçola linda olha aqui gente, tudo de lindo tá, meus amor? quer ganhar seu dinheiro extra quer sair do sufoco sair do sufoco ganhar um dinheiro é um bom dinheiro você sabe por quê? porque peça íntima toda mulher compra a mulher vive renovando suas roupas íntimas então aproveita, meus amor vai lá, liga entra lá no site vai fazer suas compras pra revender começa já não espera mais nada vai lá, meus amor lingerie web o link da descrição vai estar na descrição desse vídeo tá? o site o site da lingerie web tá, meus amor? ela é uma fábrica de Friburgo daqui da nossa região e vende pra tudo que é lugar tem vários modelos vai lá que vocês vão amar, meus amor ó beijo pra vocês primeiro eu vou colocar pra vir da índia deixar o cravo botar o pauzinho de canela deixa eu mostrar pra vocês aqui como que vai é, é, é puxar cortar a tesoura e eu que procurei cravo canela eu vou abrir aqui essa canela aqui, ó isso aí pra dar o gosto mostra aqui a que é a dica mostra aqui, ó ó, meus amor agora o que eu vou fazer aqui eu vou colocar aqui vai olhando aqui vou botar leite condensado pega uma colher de sopa ali pra mim uma colher vou raspar vem a caixinha assim, ó a receita da nossa canje de cão hum isso tá com uma cara olha, meus amor tô botando duas gelatas tô caprichando na canjica porque aqui tem um quilo, tá cozinhei um quilo de canjica cozinhei até ela desmanchar coloquei água bastante água uma vez deixei cozinhar até secar coloquei água de novo deixei cozinhar até secar agora nós vamos temperar nossa canjica ó agora vou colocar um pouco de leite hum, olha que cara dessa canjica gente, tudo de bom nossa mãe que canjica ó, coloquei um litro de leite tá esse leite condensado ele é pouco pra adoçar essa canjica então eu vou botar um pouco de açúcar, tá tem pouco açúcar aqui eu vou botar um pouco deixa um pouquinho vou deixar ferver vou deixar ela ferver pra dar um gosto porque aí salta o creme de leite vai ser por último eu coloco o creme de leite nela também mas depois que ela ferve que ela já pegou esse sabor aí já ficou bem temperada aí eu vou e coloco o creme de leite olha que canjica bonita meus amor vamos deixar ferver agora pra pegar o sabor pegar o doce o gosto do cravo da canela hum nossa mãe meus amor vou deixar ferver pra pegar um gostinho do doce daqui a pouco a gente volta pra gente ver pra acabar de fazer a canjica, tá daqui a pouco a gente volta dá mais uma mexida aqui porque agora tá pegando o gosto agora esse nosso canjicão tá pegando o gosto hum isso tá ficando uma delícia meus amor hum meu Deus meus amor nossa canjica já ferveu ó pra pegar o gosto já ferveu bem então agora eu vou tirar ela do fogo já pegou o gosto do cravo o gosto da hum olha a cara disso meus amor vou botar creme de leite ó eu na verdade aqui eu vou botar dois cremes de leite nela olha ali olha vou botar dois cremes de leite nela ó ó como eu não gosto de botar o leite de coco nela você pode botar creme de leite se você não quiser você pode gostar de leite de coco você pode pôr hum que delícia vou botar na comboquinha pra gente tirar uma foto dessa canjica delícia olha essa canjica fica olhando meus amor olha aqui olha aqui hum eu deixei aqui vai esfriar um pouquinho olha aqui vai esfriar senão não consigo nem comer deixa eu ver se tá muito quente vamos pegar uma canjica boa meus amor tá desmanchando na boca foi cozida ali eu já separei um pote desse já levei lá pra parte deixei esse deixei esse aqui que eu vou tá quente ainda não pode tapar já tinha reservado ali com os pedreiros já foi vai comer amanhã e esse aqui eu tô comendo ah tem um cravo aqui eu quero tirar que eu quero dar uma colherada sem tirar por causa do cravo pra vocês não verem hum gente do céu que canjica boa não tá doçona desmanchando na boca meus amor hum vem cá meus amor comer também um pouquinho de canjica hum hum olha meus amor uma cuiona essa taça aqui é da minha vizinha ó eu peguei essa taça dela tô bebendo até água nessa taça tão bom eu tô bebendo água na taça tô comendo sobremesa também viu meus amor a canjica ficou pronta aí nós vamos ver o que a gente prepara né vai ser coisa simples demais também de peixe tá coisa muito simples só mostrar pra vocês o que nós vamos fazer na semana santa tá ó beijo boa noite pra vocês meus amor ó ó ó ó ó